Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Crescer no Campo. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, olha aí, as 10 bezerras Nelore que eu comprei. Eu falo pra vocês assim, ó, a melhor compra que eu já fiz em toda a minha vida. Uma história surpreendente. Uma intervenção divina. É isso? Uma intervenção divina. Eu falo pra vocês assim, ó, se inscreva no canal, toque no sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Pessoal, vamos de vídeo comigo. Deixa eu mostrar pra vocês essas bezerras. Pessoal, tá amansando. Tá chegando aí no colcho, olha aí pra vocês verem que bacana que tá. Bezerra aí de 9, 10 meses. Pessoal, faz dois meses que eu estou à procura de comprar um gado, umas bezerras desse tipo aí, ó. Eu queria comprar essas bezerras desde dois meses atrás. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, de repente eu compro essas bezerras meio longe, porque você sabe, né, hoje tem grupo de WhatsApp, de leilão, pra todo lado. Então a gente tá meio que por dentro do preço, né, de gado. Então tá. E aí eu fiquei pensando, se eu comprar umas bezerras como essa, a 100 quilômetros longe de casa, e aí eu vou pagar o frete, aí vai ser nota, eu vou ter que trazer esse gado pra casa, eu vou ter que aplicar vermífago, eu vou ter que dar o orgânico lá, que eu esqueci o nome agora, né. E aí eu vou ter que fazer todo o processo de cuidar dessas bezerras. Primeiro lugar, nem o lugar certo pra mim fazer, fazer a vacinação, eu ainda tenho. Eu quero mostrar pra vocês até que eu tô comprando, né, já comprei. É pessoal, eu comprei aqui a madeira, madeira tratada, tábuas de 3 metros e meio. Vou fazer aqui um tronco bem feito, embarcador bem feito, né. Comprei também os palanques, deixa eu mostrar pra vocês. Aí ó, os palanques, 3 metros e 20, tem palanque de 2,70, bem grosso, tudo tratado. Eu acredito que vai, eu vou fazer um embarcador, um tronco bem, bem caprichadinho. Deixa eu mostrar as bezerras de novo pra vocês. Então tá aí pessoal. Há dois meses querendo comprar essas bezerras e não achava na porta de casa, né. Tem que correr atrás, tem que pesquisar, tem que perguntar, tem que ver quem tem. E eu achava, né, eu achei muitas bezerras assim longe, longe de casa. E aí vem a questão do frete, questão do carregamento, a pessoa certa pra trazer esses animais, o caminhoneiro de confiança, que não, né, que traz certinho sem machucar, a nota, porque eu gosto de comprar com nota, eu gosto de vender com nota, é tudo registradinho, bonitinho, eu gosto de fazer o que é certo. É aquela história, devolva a Deus o que é de Deus e devolva a César o que é de César. Eu gosto de levar a sério esses pensamentos, né, e aquilo que é verdadeiro. Então tá bom. Aí eu falei, meu Deus, e aí tinha noite e eu nem dormi direito, pessoal. Ficando preocupado, né, ali, e quando será que eu vou encontrar umas bezerras no jeito, do jeito que eu gosto, né, do jeito que eu gostaria de comprar, bem anelorado, olha aí, olha, né, todas branquinhas. Poderia ser preta, poderia ser de outra cor, mas eu nunca comprei um gado desse. Falei, eu vou comprar, né, então o meu sonho era comprar esse gado, desse tipo aí. Sabe o que eu fiz, pessoal? Eu entreguei na mão de Deus. Falei, senhor, toma conta, toma conta, porque eu não tô nem dormindo direito, de ansioso, em ver essas bezerras logo. E eu tava ao ponto de comprar até longe, se eu achasse. Falei, não, vou entregar na mão de Deus, silenciar o meu coração, confiar mais na providência divina, e vamos ver o que que acontece. Pessoal, a história incrível vem agora. Agora é o que vem, o X da questão. Pessoal, vocês acreditam que saindo da cidade, da onde eu moro, que dá 3 quilômetros, da cidade até em casa, 3 quilômetros. Saindo da cidade, aonde eu moro, tem uma propriedade, né, uma propriedade até grande. Amigos, e tem um caminhão, tem gados, compra, vende, trabalha com isso, mais ou menos. Rapaz, deixa eu falar pra você, saindo da cidade, a gente dá de frente, de cara com a mangueira deles. Que eu olho pra mangueira, um monte de bezerras pequenas, né, um monte de bezerra pequena, branquinha, o caminhão encostando, soltando mais, eu parei o carro. Parei o carro, não pensei duas vezes. De uma olhada pra mangueira, de uma olhada ali, né, um pensamento, falei, vou lá agora, vou lá. Virei o carro, questão de 100 metros. Já entrei na propriedade dele e já cheguei. E todos os amigos. E aí, perguntei, e aí, é só compra, é pro teu gasto, né, pro sua engorda, ou você vai vender? Ele olhou pra mim e falou, ah, Zé, eu comprei pra mim, já tô aqui marcando, tô fazendo os orgânicos que precisa, né, modificador orgânico, esqueci a palavra naquela hora, modificador orgânico, tô dando vermífigo e topou na minha marca. Essa aqui vai pro sítio, né. E eu falei, ah, eu queria umas 10, rapaz, desse tipo aí, eu queria umas 10. Aí ele falou, ó, Zé, eu arrumo pra você, né, eu paguei 1.950, eu passo pra você, né. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, ele tinha umas 50 lá, tinha umas 50. Aí eu falei, ó, eu preciso de 10. Qualquer uma que você tirar dessas umas aí pra mim vale. Não precisa ser nem a maior, nem a menor, nem a do meio. A que sair aí, você pode tirar pra mim. Vamos ver qual o preço que você me faz. Falei, ó, Zé, aí eu faço pra você, né, a 1.950. Aí ele tirou ali, né, algumas maiorzinhas, menorzinhas, mas padrão, pessoal. Olha aí, não tem escolha, é todas iguais, todas bonitas, todas apuradas, né. Aí eu falei, não, não tem escolha, aqui apartar aí pra mim tá ótimo. Aí, como ele tava já com alicatinho pra cortar a orelha, pra marcar, e marcou também com o ferro, as dele, e colocando o modificador orgânico, colocando ali o vermífico, né, o caminhão do lado, que é dele mesmo. Eu falei pra ele assim, né, já tinha rezado, já tinha orado, já tinha entregado na mão de Deus, já tinha procurado, já tinha até perdido o sono, perdido ali momentos pra dormir, pensando, será que não vou comprar, será que vai dar certo? E de repente Deus coloca na minha frente esse gado. Questão de cem metros da onde eu estava. Amigo, caminhão do lado, vacinando, modificador orgânico. Falei, rapaz do céu, quer ver Deus agir? Se eu entreguei na mão dele, ele tá agindo já. Eu falei, eu vou jogar uma contra proposta. Eu falei pra ele, ó, se você levar lá em casa esse gado, se você dá o mesmo vermífico que você está dando pros seus animais, se você colocar o modificador orgânico, igual você tá dando aí para os seus animais, se você picotar a orelha dele pra marcar que é minha, eu falo pra vocês, eu dou colocada lá em casa a 1950, eu te pago à vista. O dinheirinho tava no banco já, já tava esperando. Ele olhou pra mim, feito, te levo lá agora. Pessoal, foi questão de minutos. Foi questão assim, relâmpago. Sabe aquela promoção relâmpago? Ou você pega ou você perde. Eu já estava procurando. Eu queria essas bezerras pra mim, né? Então foi muito simples. Deus colocou na minha frente, eu fui lá e agarrei. Foi a oportunidade. Eu estava procurando. Pessoal, três quilômetros de casa, né? Tava ali tão pertinho, sem método pra me voltar e negociar. Mas do local onde ela estava, na cidade até em casa, três quilômetros. Pessoal, em questão de vinte minutos, meia hora, esse gado já estava aqui em casa. E olha aí, ó. Já está madrinhando com os meus aqui, né? Já está comendo. Cilagem de capiaçu. Nem todas comem, porque é sempre assim, né? Chegou agora há pouco. Então, é assim mesmo. Umas comem, outras comem amanhã. Mas, estão se achegando. Aí, ó. Cilagem pura, pessoal. Não coloquei nada dentro ainda. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. Cilagem linda. Amarelinha. Mas só a cilagem ainda. Eu vou colocar um farelinho depois de milho aqui. Uma raçãozinha. Eu coloco meio quilo de ração pra esse gado que está engordando aqui, ó. Né? Já, já eu mando embora. Porque aí eu quero comprar mais umas. Mas eu quero comprar agora, gente, pelo menos umas três, quatro. Grande. Grande e magra, sabe? Só pra engorda. Que eu quero fazer o teste entre essas, que está com dez meses, e comprar umas três, quatro, cinco, com o dinheiro dessas uma aqui, que eu vendo já, já. Daqui mais um mês, se Deus quiser, eu vou pôr elas em venda, né? Já vou vender pra corte. Vai ficar só uma aqui, ó, que é pequena. Aquela ali que criou, ó. Que está amamentando. Essa aqui que eu estou guardando, já levei pro boi. Já está prenha. Já faz um mês e meio. Não voltou no cio mais. Estou esperando uns dias pra voltar no segundo cio. No primeiro não voltou. Com certeza não vai voltar. Então ela está prenha. Nessa aqui eu vou guardar pra mim. Tirar um leitinho depois. Só pra mim fazer as pamonhas que a minha esposa faz. Aí, pessoal, ó. Então eu vou comprar umas cinco. Vamos dizer, cinco. Já grandinha. Mas nesse porte aí, ó. Mais grande. Um ano e meio. Pra mim fazer experiência em relação a lucro. Essas pequenas. E em relação a lucro com as grandes. Lógico que essa aqui vai ficar o dobro de tempo. Então vamos ver depois. Olha ali, pessoal. Olha como come de boca cheia. Eu estou feliz, pessoal. Eu estou feliz. Porque foi muito fácil, né? Foi muito fácil pra mim trazer, comprar, né? Por quê? Porque eu acredito que... Certeza que foi Deus que agiu. Colocou na minha mão. Não precisou correr atrás de nota. Porque ele já tem a nota certa. Cheguei, levei no escritório. Já estava lá o talão de nota dele. A menina lá já fez a nota. Já peguei. Levei no escritório meu. Já deu baixa. Já deu tudo certo, né? E o frete, na hora, já estava aqui. Então não deu trabalho nenhum. Veio fraquinhas, né? Assim, magrinhas. Por quê? Porque, modo outro, é sempre assim. Compra, carrega, leva pra lá, leva pra cá. Então acaba ficando um pouquinho. Um pouquinho fraca. Um pouquinho magra. Mas não está tão feias, não. Estão bonitas. Daqui mais um mês, pessoal. Olha aí. Que jeito que vai estar isso. Vai estar lindas, lindas, lindas. Vou tentar aproximar mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Aí, pessoal. Aí. Ó. Ó. Ó, uma das mais bonitonas. Todas bonitas, né? Mas sempre a gente escolhe uma ou outra. Todas. Toda muito especial. Então está aí. Uma compra de dez bezerras. Que eu fiquei feliz. E a esposa ficou mais feliz ainda. Então o gostoso é isso. Quando a família está bem. Quando a esposa gostou. Ah, fi. Aí o negócio vai, hein? Você comprar. Quando a esposa fala assim. Ah, não gostei. Ah, tá feio. Ah, você podia ter feito melhor. Então aí você fica meio triste. Parece que não anda o negócio, né? Mas quando a esposa olha e fala. Parabéns. Gostei. A esposa vem aqui. Fica olhando. Isso é bom demais. Não tem dinheiro que pague, na verdade. Né, pessoal? Pessoal, eu vim ver. Essas bezerras. Oito bezerras. Já pediu dois mil reais, mais ou menos. E eu paguei por novecentos e cinquenta. Aí deu. Fechei negócio. Com dez bezerras. Então a casalina a gente já picotou a orelha. Fazer uma marquinha. Né? Já deu modificador orgânico. E já deu também vermífugo. E eu comprei dez. Então as outras, vou mostrar pra vocês onde tá. Aí, pessoal. Tá aqui, ó. Mais duas. Tão mesmo aqui, né? Porque faz um dia já que tá sem comer. Mais umas ali. Tá saindo a última. A décima. Aí, pessoal. Vamos lá. Dez bezerras. Já está aqui. Mil novecentos e cinquenta. Cada uma. Agora nós já vamos. O caminhão já tá ali do lado, ó. O próprio proprietário já vai fazer o frete. E aí saiu novecentos e cinquenta. Mil novecentos e cinquenta. Com modificador orgânico, com modificador orgânico, com o vermífugo. Eu tô aqui, tô vendo, né? Já não foi falado, não. Foi feito, né? Tô aqui pra presenciar o vermífugo e o modificador orgânico. E o frete também, de graça. Então, mil novecentos e cinquenta. Feito todo o processo de vermifugação e o frete. O frete é pertinho, né? Mas ia ficar aí nos cem reais pra fazer. Então, até esses cem reais também ganhei. Então, agora nós vamos levar lá pra nossa casa. Levar pra nossa chácara. Agora nós vamos pro embarque. Vai lá. Fechando pra lá. Aí, pessoal, o caminhão já encostando. Tão fácil, tão simples. Pertinho de casa. Negociação foi dois palitos. Uma prosa de lá, outra prosa de cá. E a negociação feita. E a negociação feita. ... ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí Pessoal, o caminhão chegou aqui na minha chácara e nós vamos levar lá no desembarcador não, nós vamos soltar direto aqui ó, o outro gadinho já tá aqui, nós vamos descer soltar elas aqui no meio do pasto. Aí pessoal, meu gado já tá aqui ó, tudo assim, aí já fica aqui no pé ó, e aí nós vamos abrir a porta aqui. Vamos andar? Vamos ver se elas vão ficar quietinhas aqui junto com os outros gados. Aí, já madrinhou lá, vamos ver agora. Torcer para não acontecer nada de errado. Já tá na propriedade. Olha que beleza. Gente, em meia hora nós fizemos tudo o serviço. Ele deu o lance, eu dei a contra, contra a proposta, feito o negócio, foi rapidão demais. E o gado já tá aqui ó, já foram tudo tomar água. Pessoal, então eu desejo para você a paz de Jesus, que Deus abra os reservatórios dos céus, derrama sobre você, sua família, seus trabalhos, né? Chuva de bênçãos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.